Olá pessoal, tudo bem? Aqui quem fala é Fernanda do canal Feio e Fé na Cozinha e hoje a receita vai ser de frango com pequi, uma delícia e prático de fazer. E os ingredientes são 1 quilo de coxa e sobrecoxa de frango, meio quilo de pequi. Para quem não conhece o fruto do pequizeiro, eu vou deixar no final do vídeo uma receita que eu fiz com pequi também, que eu explico bem sobre esse fruto, tá? Que é muito consumido na região centro-oeste e sudeste do país, como Goiás, Minas Gerais. Os temperos são a gosto, eu vou utilizar uma colher de chá de sal, meia colherzinha de café de noz moscada e pimenta do reino, uma pitadinha de cada, uma colher de chá de colorau, três dentes de alho e uma folha de louro. Vou utilizar também um tomate médio de 150 gramas aproximadamente, uma cebola pequena aproximadamente 80 gramas, cheiro verde a gosto, eu vou utilizar os coentros e a cebolinha e azeite ou óleo. Primeiramente vamos temperar o frango, eu já lavei o frango, eu deixei de molho cinco minutinhos na água com vinagre, escorri, cortei em partes menores e retirei o excesso de gordura e de pele, não retiro toda a pele e toda gordura para dar sabor no frango, tá bom? Aqui eu amassei os três dentes de alho junto com sal e agora é só colocar aqui temperar bem o frango, se você quiser colocar mais sal, mais alho, aí é a gosto, tá? O frango está bem temperado e agora vamos passar para a panela, agora em uma panela vamos colocar o azeite, se preferir pode colocar óleo ou banha, até forrar o fundo da panela e eu já deixei uma água fervendo para ajudar no processo do cozimento do frango com piquinho. Agora eu vou colocando o frango para ir selando aqui e fritando um pouco. Já coloquei todo o frango e agora a gente vai deixar ele fritar bem, de vez em quando a gente dá uma mexidinha para ele não agarrar no fundo aqui. Tem que deixar ele selar bem, tá? Até dar uma crosta aqui no fundo da panela que vai retirar todo o sabor da carne. Enquanto o frango frita eu já deixei bem picadinho os ingredientes, o tomate, a cebola e o cheiro verde. Pessoal, o frango já selou bem, ó, já deu aquela crosta aqui no fundo que vai dar todo o sabor e nessa hora a gente vai colocar a cebola. Vamos mexer aqui que a cebola vai ajudar a retirar esse fundo. Aí a gente frita aqui a cebola até ela murchar. A cebola já fritou aqui e agora vamos colocar o tomate. Mexer também. Olha como o tomate e a cebola retiram todo o fundo, ó, porque elas têm água, então eles vão retirando o fundo. Olha que maravilha! Agora eu vou colocar um pouco do cheiro verde, mas vou deixar um pouco para o final para decoração. O cheirinho aqui já está ótimo. Vamos colocar o restante dos temperos, o colorau, a noz moscada, a pimenta do reino e a folha de louro. Vamos misturar aqui também. Se você quiser colocar uma pimenta da sua preferência, tá? É a gosto. Já misturei bem os temperos e agora vamos colocar todo o piquinho. Mistura bem. Vocês acertem o tempero, coloque mais sal se preciso, porque o sal é a gosto. Olha que lindo, gente! Lindo demais! Vamos colocar água que eu já deixei fervendo. Não precisa colocar muita água, tá? Não precisa cobrir toda a carne. Agora mistura aqui bem para o tempero pegar. O piquinho não pode ser cozido por muito tempo, porque ele não pode ficar muito mole. Como a gente come o piquinho rapando a polpa dele, se ele estiver mole, a gente pode chegar ao meio dele, onde tem espinhos. Então a gente vai cozinhar ele com o frango, só para a polpa dele sair. Eu vou começar a contar os minutos que eu vou deixar ele cozinhar e no final eu falo para vocês, tá bom? Então agora eu vou tampar a panela para ajudar a cozinhar. Já já eu volto para mostrar para vocês. Pessoal, depois de 15 minutos cozinhando, eu deixei tampado os primeiros 5 minutos, depois eu destampei a panela para ele engrossar. Olha só como esse caldo está grosso, olha só, está muito suculento. Olha só como o caldo engrossa, e o piquinho está bem cozido. É só vocês raparem aqui, que aí vocês vão sentir a polpa saindo. Então agora eu vou desligar, vou passar para uma travessa para mostrar para vocês melhor. Pessoal, olha que maravilha, que lindo que ficou esse frango com piqui, lindo demais. A cor ficou muito bonita, ele ficou bem cozido, bem suculento. Eu servi aqui no prato um pouquinho de arroz, e vou colocar aqui uma coxa de frango. Que maravilha, e vou servir aqui do piqui. Olha como ele fica cremoso, gente, bem cremoso. Olha como fica esse molho, gente, que maravilha, bem apurado, muito bom. Vou colocar aqui, que prato maravilhoso. Eu sou suspeita porque eu amo o piqui. Olha isso, gente, como o frango ficou bem cozido, olha aí, que delícia. Olha como o frango ficou bem cozido, olha isso. Deixa eu provar aqui. Hum, muito bom. Bem temperado. Agora eu vou mostrar para vocês aqui a polpa do piqui, como está saindo, ó. Como ele está bem cozido. Olha a polpa do piqui. Que maravilha, gente. Isso aqui, ó, é maravilhoso. Hum, hum. Bom demais. O piqui pega todo o sabor do frango. Fica maravilhoso. Para quem gosta de piqui, esse prato fica espetacular. Muito saboroso. Muito bom mesmo. Eu sou mineira, mas vivo aqui em Goiás. E aqui o piqui é muito consumido. Eu deixo para vocês aí na descrição do vídeo, no final do vídeo também, uma lista com receitas práticas e fáceis de fazer. E uma lista de receita com carne, que contém duas receitas com piqui também. Que é com costelinha de porco e uma com carne de panela. E outras receitas também, como vaca tolada, rabada, carne de panela com batata, com legumes. Uma variedade de receitas maravilhosas para vocês. Então, esperam que tenham gostado dessa minha receita de frango com piqui. Se gostaram, se inscrevam no canal. É de graça. Quem já é inscrito, meu muito obrigado. Continue deixando as suas dúvidas e seus comentários. Que eu vou estar sempre lá tentando responder a todos. Ativem o sininho para continuar recebendo as receitas que eu faço toda semana para minha família e amigos. E divido com vocês. Deixem seu joinha, seu like para o crescimento do canal. Quem estiver assistindo pelo Facebook, curta e siga a nossa página. E pelo Instagram e TikTok também, Feio Fé na Cozinha. Então, tudo de bom para vocês. Muito obrigada e até a próxima. Transcrição e Legendas Pedro Negri